Uma mulher foi atendida no pronto-atendimento, os fios também, estavam tudo meio que empanzinados. Eu acho que foi o bolo que eu comia, mas bolo? Bolo agora dá fastio desse modelo? Fernando Garcia, foram puxando o fio da miada e que carretel foi esse descoberto? Chegaram até o companheiro dela de 61 anos, Rodrigo, e descobriram que ela havia substituído um dos ingredientes que ela usava para fazer bolos por amônia, que é uma substância altamente tóxica. Essa mulher, ela deu entrada ali na unidade de pronto-atendimento passando muito mal e também os dois filhos dela passando também muito mal. E os médicos fazem anamnese, né, Rodrigo? Olha, onde você foi? O que você bebeu? Tem alergia a alguma coisa? Come alguma coisa? Tomou algum remédio? Ela narrou que nas últimas horas a única coisa de diferente do dia a dia que havia comido era o bolo e que havia achado o bolo que ela mesma fez com um cheiro um tanto estranho. Foi quando os policiais foram até a casa dela, Rodrigo, e descobriram que o companheiro tinha substituído o potinho de fermento e colocado dentro dele amônia. Inclusive, ela narrou o seguinte, que ele tinha o costume de usar chumbinho, usar outras substâncias na salsicha para envenenar animais. A polícia, com a autorização dela, foi também lá na casa, Rodrigo, fez umas buscas e encontrou espingardas, duas espingardas calibre 28 e uma outra espingarda, que era uma espingarda de pressão que havia sido modificada para poder operar com balas, com armas, com projéteis de pólvora, transformando a arma que era de pressão em arma de fogo. Ele acabou sendo detido, Rodrigo, por feminicídio, ele está sendo indiciado e a polícia está investigando toda essa situação para tentar comprovar. Aquela substância, o potinho onde estava essa substância amônia, a polícia constatou que ele havia jogado fora essa substância, tentando dentro, o que pode se dizer, se livrar do flagrante. Agora vai ter todo o tempo para poder se defender, né, Rodrigo? Apresentar a sua versão, se cometeu algum equívoco, né? Se estava só, enfim, manuseando esse material e acabou esquecendo ali, esqueceu de avisar, enfim. Mas está sendo investigado por feminicídio, tentativa, perdão, de feminicídio. A mulher já foi liberada e não corre maiores riscos. A mulher já foi liberada e não corre maiores riscos.